Alexandre XRE300 Estamos na BR-101 No município de Touros, no Rio Grande do Norte Acabamos de passar no quilômetro 3 E hoje vamos chegar no quilômetro 0 É bom sempre reduzir a velocidade nos acessos Porque sempre entra um carro, sai outro E evita acidentes Galera, eu estou muito feliz de chegar aqui Para muitos foi um bate-volta logo ali Para mim não, não estou acostumado Para mim foi uma viagem legal Vamos ver aqui quantos anos andamos 481 quilômetros rodados desde Camaragibe Até aqui E lá está, quilômetro 0, lá à frente Show de bola, meu velho Só uma paradinha aqui nessa placa para conferir Aqui, BR-71 de Nietzsche E acabou a estrada Olha a vista lá atrás E olha a vista lá atrás Você não passa fome Você não passa fome E aqui chegamos Pode descer Marcos 0, quilômetro 0 da BR-101 Vamos posicionar a moto corretamente E o marzão bonito lá atrás E aí, vai ter banho de mar? Show de bola, meu velho Para lá é terra, para lá é terra Eu acho que falta só aqui E aí, legal? Olha, é ali onde o vento faz a curva Show Acompanha nossos vídeos aí E aí, vai ter banho de margem O que é que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Alexandre XRE300 Só pra você Alô galera Ali é o parol do calcanhar E eu estou exatamente no calcanhar O vento faz a curva Aproveita e acompanha Dá uma olhadinha lá no canal Sei que é do tempo que eu tinha XRE Mas o canal continua Os parceiros Vou registrando e jogando lá Vou marcar hoje ainda Novo Viu? Dá pra ir lá ali também É o canal lá? Aí eu coloco os parceiros Alexandre Isso aí é do tempo que eu tinha a XRE300 Aí eu criei o canal O pessoal de Lá de Acho que é de Camaragilho Não é de Paulo Mas tem um também de Camaragilho Ele tem uma publicaria Ele é Guarda Municipal Agente de saúde Aham Pronto Achou mais um Para você seguir Pronto Aí manda teu recado Para Para Paulo Afonso Está gravando Pode ir falar Vem para cá Convidar todos Para o Moto Energia Que vai acontecer em Paulo Afonso Agora no final de abril Para início de março Vai visitar a nossa cidade Bela cidade Paisagem Lá na centro São Francisco Achece E muitos amigos Para recebê-los Show de bola Obrigado Boa viagem De novo Olha a placa do rapaz ali 2 horas 169 Show de bola Eu quero A placa do Onde estamos Aqui começa a BR-101 Rio Grande do Norte A Rio Grande do Sul Extensão 4.765 km E nós estamos aqui No km 0 Vou mostrar aqui BR-101 km 0 Eu fui Eu vim Agora vamos ali Numa pousada Um hotel Um resort Sei lá Sei lá o que é Seja bem-vindo O km 0 Da BR-101 Ora vamos tentar Não cair Tem muita costela De vaca Tem muita costela de vaca E agora vamos lá Agora vamos lá eu acho que é isso eu acho que é isso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.